Olá turma, tudo bem? A proposta de hoje, na verdade no treino de hoje, nós vamos fazer um circuitinho de passagem, o que significa isso? São algumas estações de exercícios com alguns materiais alternativos, tudo bem? Eu sei que pode ser que você não tenha esse material em casa, mas aí vai uma outra dica, uma outra sugestão. Se você puder fazer uma comprinha também pela internet, também é válido, são materiais que você não vai utilizar só uma vez, e que servirão para uma rotina de atividade física para você. Eu não vou fazer propaganda de nenhuma loja virtual, apenas vou colocar na legendinha o nome dos materiais que nós utilizamos nessa aula, tudo bem? Lembrando, como é um circuito de passagem, eu vou demonstrar a primeira passagem e você pode fazer mais duas passagens ou pelo menos mais uma passagem. São no máximo três, no mínimo duas passagens por cada exercício. Você terá um dia já de atividade física feita. Vamos lá então. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrá-los do tempo de intervalo que você tem entre uma série e outra. Você pode colocar de dois a três minutos, mas a sequência dos exercícios que eu vou demonstrar aqui é sem parar, sem stop, tudo bem? E o número de repetições também eu vou falar aqui num número menor, mas você faz aquilo que eu comentar no vídeo, tá bom? Primeiro é o abdominal grupado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu demonstrei seis, você faz doze, tá bom? Depois, a flexão de braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também doze, eu fiz seis, você faz doze. Aqui é um encaixamento a fundo. Aqui você pode fazer dez para cada perna, tá bom? Três, capricha na postura, o joelho de trás que aproxima do chão. Máximo 90 graus aqui no joelho. Vou fazer para o outro lado também para não ficar penso. Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz seis em cada perna, você faz dez em cada perna. Agora, exercício para bíceps. Membro superior. Capricha aqui, bem encostadinho aqui na lateral do corpo. Flexiona o antebraço, cotovelo. Três, quatro, cinco, seis. Fiz seis, você pode fazer doze também. Outro exercício para membro superior. Para ombro, tá? Elevação lateral. Pisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também você faz doze. Esse aqui é o material que a gente chama de mini band, tá bom? Vai colocar entre as pernas. Não precisa de um espaço muito grande. Abre bem, as pontas dos pés viradas para frente. Vai para trás. Tenta coordenar o braço. E para frente. Uma sequência. Depois, lateral. Dois, três, quatro, cinco, seis. Lateral. Aí volta a fazer. Isso. Frente. Lateral de novo. E... São três séries dessa. Eu fiz duas, você faz três. Tudo bem?